O ser humano tem vindo sempre a evoluir, até chegarmos a este ponto da nossa história. Onde deixámos evoluir. E onde se partilha tudo na internet. Mas será que isso vai ter consequências no futuro? Eu sou o Coutinho, e qualquer tipo de ódio demonstrado da minha parte à classe influencer neste vídeo é apenas inveja. Obviamente. Atualmente vivemos na era digital, também conhecida pela era Corby. Onde é normal, até banal, partilharmos tudo o que fazemos no nosso dia-a-dia. Nesta vasta e ampla e maravilhosa internet. E qualquer pessoa é livre de o fazer. Tenha muitos ou poucos seguidores. A única diferença é acordar com 5 pessoas a ver, ou acordar com 100 mil pessoas a ver. Só muda o público. E claro que a maior parte das vezes, esta necessidade de partilhar tudo o que fazemos, ou tudo o que adquirimos, vem de um fundo de segurança. De uma busca insana pela aprovação. Muitas vezes, aprovação de desconhecidos. Vejam o quão bonito é o meu barco de sushi. Vejam o quão cedo eu venho ao ginásio fazer um deltóide invertido. Vejam o quão altruísta eu sou a dar leite à boca de tartarugas órfas na costa vicentina. Alguém que está muito bem consigo, na teoria, não precisa propriamente da aprovação de terceiros. Muito menos na internet. Se calhar bastava uma palmadinha nas costas do pai. Isto é sempre uma batalha virtual para ver quem é que tem a melhor vida. Ou nas giras da internet para ver quem é que tem o melhor lifestyle. Olha o quão melhor é o meu lifestyle. Mas tu nem gostas do luxo. Tu és frágil. Tu nem fumas tabaco. Tu comes fiambre fumado. Tu nem gostas de peixe cru. No máximo comes atum. E nos primórdios das redes sociais, era muito esta mentalidade de partilhar só o bom, o melhor da vida. Éramos todos uns epicuristas. Mas depois, alguém chegou à conclusão que o mal também servia. Aliás, que o mal ainda batia mais. Quem é que não conhece aquela clássica história do Instagram da pessoa com a pulseira no hospital? Nas urgências. Ali com o cateto é respetado no braço. Que, aliás, só conta se for pulseira vermelha. Se for pulseira azul ou verde, nem vale a pena. Aí não estás nas urgências. Estás numa color run. Passou de, olha o quão boa é a minha vida, para... Ai, olha o quão má é a minha vida. Fiel seguidor que desconheço, mas da qual preciso da aprovação, porque tenho uma autoestima baixa. Quase nula. Agora, aqui há duas diferenças. As pessoas anónimas que partilham uma foto do seu recém-nascido, ainda com o cordão enrolado ao pescoço, como um cachecol. Que é vista apenas por três pessoas. A tia Adelaide e as duas colegas da faculdade sénior. E as pessoas que expõem a sua vida para milhares de seguidores. Isso não parece meio bizarro? Sou só eu. Será que tenho cabeça de velho de restelo? Ou o que é que o trabalho... Uma das perguntas que mais recebo acerca do meu trabalho aqui no digital, tanto no Instagram como no YouTube, é mesmo como é que organizas esse trabalho? Ou seja, como é que nós podemos chegar a esse trabalho? Mas imaginem, é tão fácil porque posso organizar diariamente tudo aquilo que tenho para fazer. Destes influencers é dizer eu comer o almoço. E até aí tudo bem. Apenas acho que é um pouco risível eu estar a ver um unboxing de compras do Pinho Doce. Bem, maltinha, estou aqui na minha kitschnet. Vou só fazer aqui um pequeno unboxing. Eu passei ali no supermercado bio. Fiz umas comprinhas. Tudo muito simples. Vou só mostrar-vos aqui o que é que eu comprei. Então, tenho aqui... Comprei... Vou pôr aqui para vocês verem, para focar. Pronto, assim dá para ver bem. Comprei aqui este feijão frado. É um feijão muito bom que eu uso na minha dieta. Isto aqui, este feijão é feito em igrejas, em coisas assim. Por isso é que ele é feijão frado. Conseguem ver? Pronto. Se quiserem qualquer um dos produtos que eu vou aqui mostrar, eu tenho um destaque no Instagram com as referências todas. É só passarem lá. O que é que eu trouxe aqui mais? Comprei também aqui, que estava em promoção, um galo de Barcelos. Deixem só aqui focar. Porque eu sou muito da minha terra. Eu gosto muito de dar valor à minha terra. Eu sou de Faro. Então, achei que fazia sentido representar a minha terra e trouxe este galo de Barcelos. Por último, tenho também aqui um gato, que eu trouxe também. Deixa eu ver se foca. E opa, foram só assim umas pequenas compras para a semana toda. Acho que é mais suficiente. Já sabem, se quiserem saber qualquer coisa, passem só nos meus destaques. Acho que não é assim tão interessante ver que compraste aqui no integral, porque a normal te faz mal à barriga. Mas ok, aceito. Posso simplesmente não ver esse tipo de conteúdo. Claro que sim. Integral. Não há assim grande explicação. Eu gosto deste pão integral. Gosto principalmente deste género de pão, porque primeiro as fatias são grandes. É ótimo para fazer um burntzinho com um abacate e com um ovo. Gosto imenso. Portanto, não há assim grande explicação. Mas o que me deixa mais perplexo é quando começo a ir para campos ainda mais pessoais. Mais pessoal do que ainda mostrar o atum. Como mostrarem onde moram, os arredores da sua casa. Qualquer pessoa com um pinho de neurónio chega lá. E há porém muita gente maluca. Malta que faria de tudo por um pacote de quinoa. Mas agora o que está mesmo na moda são as gravidezes. Nada dá mais visualizações hoje em dia do que um unboxing de um bebê. Até onde não me fiquem em agonia. Filmar momentos íntimos como saber o sexo do bebê e espetar com uma câmera ali no focinho do pai. Olha, olha, olha aqui para a lente. É menina, é menina. Ah, porra, não estava a gravar. Não. Podemos repetir. Podes fingir outra vez que estás surpreendido. É a última vez, prometo. Só mais isso. Será que quem namora com estas pessoas tem de assinar uma folha com termos e condições? Olha, quando o canal estiver em fase de declínio, temos de adquirir um bebê. Ou um cão. Pois durante esses nove meses de gravidez, todo o conteúdo é ali espremido à volta desse tópico até não dar mais. O primeiro pontapé do bebê. O primeiro pontapé do pai no bebê. E assim que acontece o parto. Esse fenómeno da natureza que merece ser conservado e apreciado pelos pais, o dia mais importante das suas vidas, está a puta de uma câmera na cabeça do miúdo. O miúdo ainda é roxo e já está na internet. Aqui está o garoto, nasceu muito bem, saudável, tem dois gigas e meio. Antes, nas gerações passadas, nós tínhamos nas casas dos avós aqueles álbuns com fotos vergonhosas que usavam-me para desenxuvalhar em praça pública às visitas que lá iam à casa. Daqui uns anos, os miúdos vão ser gozados na escola porque têm a sua vida toda na net. Oh Vasco, eu vi a tua pilinha no vlog macete da tua mãe. Pobre Vasco. A Corbi, que para quem não sabe, é quem está à frente do sindicato dos influencers. Falta, como é que vocês estão? Sete e meia da manhã. Hoje vou gravar o meu dia convosco. Estou a gravar agora com o iPhone, mas já vou mudar para a câmera. É porque ela está no escritório. Então, aqui em casa vou gravar com o telefone e depois eu o altero. Mas pronto, hoje vou gravar o vlog. Vou gravar o meu dia para vocês. Hoje tenho ventitos para gravar. Falou uma vez no telejornal dessa questão da proteção de menores, da privacidade das crianças no conteúdo digital. Ao que ela respondeu, se era justo ou não utilizar as crianças para fins lucrativos, como metê-los na net. Ela disse, epá, quando ele crescer só tem de saber que o que está tudo a comer e a vestir do bom é a pala dos vídeos que estão na net. Ah, justo, justo. Queres mais papa, filhote? Queres mais papa? Então faz aí uma cambalhota invertida enquanto cantas o hino nacional. Para a mãe meter na story. Está tudo maluco. É que já nem se trata de ser imoral ou não. Está tudo louco. Ainda por cima, eu, na minha opinião, acho que isto tira um pouco aquela mística que havia antes à volta dos artistas. E agora já não estou a falar de influencers. Artistas a sério. Malta com... talento. O público não fazia ideia do que é que o Kurt Cobain andava a fazer da vida. Ah bem, sabíamos que ele andava a mandar riscos. Mas onde? Com quem? E não era mais bacana assim? Viver com esse mistério à volta? Eu acho que sim. Até porque no final de contas, tu podes mostrar o que comeste. Onde é que foste viajar? Onde é que compraste essas calças? E podes ter 100 mil pessoas a ver isso tudo. Como se fosse um jogo de Sims. Mas ninguém quer bem saber. Se tu ficares sem dados um mês, aparece outra pessoa qualquer e pronto. Quem? Quem é aquela? Não sei. Eu acho que esta brincadeira pode ter várias consequências a longo prazo. Sendo que partilhar tanta vida privada pode ser perigoso. É perigoso. E a nível artístico, pá, tira aquela mística. Tira uma certa magia que antes havia à volta dos artistas. E atenção, quero deixar claro que eu não tenho nada contra ninguém especificamente. Apenas ironizo as atitudes das pessoas e não as pessoas em si. Mas odeio influencers. Isso talvez. E por favor, parem lá de mostrar bebés no YouTube que isto... Eu entro no feed e parece um catálogo da Chico. E assim acaba mais um vídeo. Quase 3 numa semana. Qualquer dia estou-me ter mais vídeos com o Rico Fazeres ou o QG. Mas isso já seria impossível. Vá, só me inscrevam aí e fiquem bem. Que eu tenho um gato para alimentar. E a whisky e chaquetas não está a colaborar.